Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outworld como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang. Princesa Kitana. Sub-Zero. Sharks. Sonya Blade. Nightwolf. Kiva. Kurtz Striker. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flashstar. Abandonado. Versão Brasileira Estúdio Gato, São Paulo. Gira as mãos de mim, sua aberração maldita. Gira. 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 Eu preciso dar o fora dessa luta interminável para manter a minha vida. Eu não quero mais essa vida. O que está dizendo? Escutem, pessoal. Preciso me ajudar a colocar juízo no Jax. Ele quer mesmo nos deixar. Depois de tudo que passamos, estamos mesmo precisando de umas férias. Vocês não entendem. Eu não estou a fim de férias. Eu não aguento mais. Jax, se quiser, fique fora o tempo que quiser. Vamos estar ao seu lado quando estiver pronto para voltar. Ei, eu sei o que se passa com você. Também perdi minha família. E isso leva um tempo para cicatrizar. Vamos continuar essa conversa na base. Me diga, quando pretende nos abandonar? Assim que voltarmos para a base. Tem certeza que não quer discutir isso conosco? Sabe que fazemos o que for preciso por você. E se eu fosse com você, eu também estou precisando de férias. Me desculpe, garota, mas eu tenho que lidar com isso sozinho. Até mais, garota. Uma fenda. Vão atrás dela. Eu odeio ter que partir assim. Eu também. Mas o dever nos chama. Eu entendo. Vão. Espero que encontre paz. Escuta, em breve nós vamos visitá-lo. Vá em paz, cara. Tá legal. Obrigado. Vamos, Sônia. Temos trabalho para fazer. Não demore um minuto. Cara, como isso é difícil. Eu vou sentir falta de vocês. Bom, então é isso aí. Se precisar de alguma coisa... Obrigado. Escuta, Nath Wolf. Não pude dizer isso na frente da Sônia, mas... Eu realmente acho que não vou voltar. Não tão depressa, Jax. Você não vai sair assim sem antes falar comigo. Ora, não me diga que vai sentir saudades, Jimmy. Eu sei como está se sentindo. Mas você tem responsabilidades com o Jimmy. Eles precisam de você. Eu tenho que ir, Raiden. Não vou fazer bem ao Jimmy ficando com o coração inquieto. Muito bem. Então espero que encontre o que está procurando. E sim. Sentirei saudades. Meu avô adorava esse lugar. Há uma conexão com a natureza bem grande. Ele é o único familiar de quem me lembro. O seu avô era um homem incrível. Eu não sei como seria capaz de agradecer a você por tomar conta dele, Jimmy. O seu avô também me ajudou enquanto eu o ajudava. Quando eu vim pra cá estudar a vida selvagem... Todos disseram que eu devia falar com Jackson Briggs. Ele conhecia Sarah melhor do que ninguém. Mas esqueceram de me dizer que o neto dele era um homem incrível... E irresistivelmente atraente. E irresistivelmente atraente. Você está bem? Ah, eu não sei dizer. Adorei as semanas que passamos juntos. Foi tudo fantástico. Mas eu não tenho certeza do futuro. Se eu volto à minha antiga vida... Ou se eu acho um novo caminho. Eu espero que você fique aqui, junto comigo. Não seja chato, Nightwolf. Eu sei que é tarde, mas preciso saber como o Jax está se saindo. Deixa. Em outras palavras... Você quer espioná-lo, né? Eu não quero ser bisbilhoteira. Estou muito preocupada com o Jax. E sei que você tem um jeito de ficar de olho nele. Além do que, algo me diz que tem alguma coisa errada. Bom, eu segui os meus instintos... E dei um jeitinho de monitorar o Jax. Armei isso antes dele ir embora. No caso de eu precisar encontrá-lo. A verdade é que eu já estou de olho nele... E ele está se saindo muito bem. Ai, Nightwolf. Seu diabinho. Vamos, me mostre. Tá bom, mas que isso fique só entre nós. Olha só. Mas quem é essa mulher? Eu não sei bem, mas parece que se chama Ruby. Então, Jax, me fale como é o seu trabalho. Ah, é uma coisa bem tediosa. Ah, o que é isso, Jax? Acho tudo a seu respeito bem fascinante. Ruby está realizando o seu dever melhor do que eu esperava. O mortal idiota está caindo como um patinho. Ermac, prepare os ninjas vermelhos para o ataque. Sim, Imperador. Não me diga que ele vai contar nossos segredos para essa... Deveríamos aparecer lá e colocar juízo naquela cabeça. Isso não é justo. Precisamos dele aqui. Jax não vai aguentar muito tempo isso aí. O que está acontecendo? Oh... Ah, bom, é que... Temos outra fenda. Onde? Noroeste do Pacífico. Ninjas estão passando. O Jax está com problemas. O que é isso? Ruby, eu te protejo. Ah, meu Deus! Renda-se ou eu a mato. Não! Não! Muito bem, Ruby. O Imperador ficará satisfeito. Devem ter levado o Jax para Alto Ward. E ao que parece, ele foi enganado por aquela namoradinha duas caras. Namorada? O nome dela é Ruby. Você a conhece? Não se lembra que eu te contei da amiga íntima do mundo exterior que me traiu? Lembro. Era ela. Após a morte do meu pai, Ruby jurou que ia me ajudar. Mas depois me traiu se juntando a Shao Kahn. Mas o que eles querem com o Jax? Eu sei, eu sei. Que pergunte imbecil. O Imperador tem seus próprios meios de extrair informações de seus prisioneiros. Como a localização de nosso QG. Temos que chegar na Torre Negra antes que seja tarde demais. Não. Lá é exatamente onde eles esperam para atacar. Meu palpite é que eles vão interrogar Jax e Rimpa. Reino de Ruby. Então vamos já para lá. Vamos, mas nós temos que volar um plano. Do contrário, acabaremos tendo o mesmo destino de Jax. Vejo que o talento de sedução da Ruby é superado apenas pelo talento da traição. Seja inteligente e me revele a localização do quartel-general. Continua sonhando. Se meus oráculos das sombras vierem fazer você falar... Você vai se arrepender pelo resto da sua vidinha. Então... Foi tudo uma encenação. Que idiota eu fui. Pensei que tínhamos alguma coisa especial. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Nada pessoal, Jax. É... Nada pessoal. Preparem o prisioneiro para o interrogatório. Sao Kahn estará esperando vocês. E como não tenho poder no mundo exterior, não poderei ajudá-los lá. É, nós sabemos. Nós sabemos. Por isso que temos um plano. Liu Sub-Zero e Stryker vão distrair as forças deles. Enquanto o resto, procura Jax. Rempar é um reino com noite constante. Pelo menos terão a cobertura da escuridão quando chegarem. Poxa. Eles nos acharam bem rapidinho. Poxa. 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 Titana, agora! Temos que correr. Temos que correr. Temos que correr. Temos que correr. Mata-se! São os últimos, por enquanto. Então vamos nessa! Jax, sai daqui! Os oráculos das brevas vão avisar Shao Kahn. Temos que nos apressar. Você está bem, Jax? Não se preocupe. Eu não falei nada para eles. Nós sabemos. Vamos, apoie-se em mim. De pressa. Shao Kahn tem passagens secretas. Pode nos pegar. Elimine eles. Acabem com ela. Nossa, já faz bastante tempo, Kitana. E você continua traidora do seu reino. Você está com raiva pelo que eu fiz ao Jax ou a você? Trair os amigos é desprezível. Entregar o seu reino é imperdoável. Eu simplesmente escolhi ficar ao lado do vencedor. Vitória sem honra é vulgar-se. Sinto muito. Eu amo. Jax, vamos indo. Vocês estão muito fracos. Não vão aguentar uma outra luta. Não vão aguentar uma outra luta. Agora, vocês são meus. Não, Shao Kahn. Não desta vez. É o fim. É o fim. Temos que nos apressar. Eu não saio daqui sem você. Eu sei que não posso mudar o que fiz. Mas talvez possa ajudar vocês agora. Olha, eu corro mais perigo que vocês. Precisam confiar em mim. Vamos logo. Barujados, temos que sair daqui. Depressa! Por que me ajudou? O que tivemos foi real? Claro que foi, Shao Kahn. Mas somos de realidades diferentes. Nunca daria certo. Jax, vem! Depressa! Ruby, venha comigo. Lamento, Jax. Agora percebo que foi errado lutar por Shao Kahn. Mas meu lugar é aqui, em Outworld. Eu não posso mais fugir das minhas responsabilidades. Preciso me unir ao meu povo e buscar derrotar Shao Kahn. Você vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo agora. Adeus. Vem lá. Não sei. Vamos... Vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo agora. Vem comigo. Eu raramente tenho tempo, mas é incrível. Ainda está magoado? A verdade é que eu não sei se estava mesmo apaixonado ou apenas apaixonado pela ideia. Uma coisa é certa. Aprendi muito dessa vez. Tenho receio de perguntar quais são seus planos agora. Olha, se eu não soubesse a verdade sobre Shao Kahn, provavelmente me mandaria agora, mas eu sei. Agora eu sei o que ele vai fazer caso se apodere da Terra. Fazer parte da equipe é o melhor de saber quem eu sou. Eu sei qual é o meu dever. Como Arlamp, não posso dar às costas as minhas responsabilidades. Não se preocupe, Sônia. Vou ficar e lutar até o final. Nossa, que alívio. Eu não sei o que faria sem você, Jax. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri